Gal é dona de uma escola com cadastro de mais de mil alunos e já se antecipou para criar uma política de proteção de dados. Existe uma política de segurança, onde esses dados são armazenados, como a escola mantém e guarda esses dados em sigilo. A lei que garante a proteção dos dados pessoais, como CPF, RG, entre outros, e dispensa a exigência deles para a compra de coisas simples, era para começar a valer no fim do ano, mas foi antecipada através de votação no Senado e agora aguarda apenas a sanção do presidente. Uma compra simples em que, igual eu disse, vou comprar um remédio que não é controlado, me exigir um CPF, me exigir um dado de um plano de saúde, sem que isso seja necessário a conclusão, não pode. Uma compra que, vamos supor, um sistema da empresa, ele não permite que se conclua a compra porque ele tem que preencher uma variedade de dados, como data de aniversário, e-mail, sem que isso seja necessário para a compra, também é uma irregularidade. Muitos empresários estão preocupados, pois se algo estiver fora do que a lei determina, além de pagar indenização em caso de alguma ação, eles também poderão ser multados. As multas começarão a ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, a CEG está atenta a todos os movimentos e pronta, já vem nesse movimento de adequação, de palestras, cursos, conscientização dos seus associados. Com a mudança, espera-se a redução no compartilhamento de dados, principalmente entre empresas do mesmo ramo. Um exemplo, é muito comum uma pessoa ir em um banco e, logo depois, vários outros começarem a ligar, oferecendo cartões de crédito, financiamentos. Com a entrada da nova lei, o cliente pode solicitar a movimentação dos dados dele e a empresa é obrigada a fornecer em até 15 dias. Mas o empresário que protege as informações do banco de dados não vê problema com a adequação. Acho que é preciso se adequar. Acho que cada vez mais estamos em um ambiente tecnológico e precisa ter essa segurança, tanto para quem oferece o serviço, quanto para quem está contratando aquele serviço.